Segundo Valdívia, ao contrário do que foi divulgado pelo clube Al-Fujaira dos Emirados Árabes, todos os termos da contratação já estavam acertados. Por isso, ele viajou para a Disney com a família antes de se apresentar na nova casa para a pré-temporada. E só descobriu que o clube havia desistido quando voltou. Valdívia garantiu que a polêmica não muda nada a relação dele com o Verdão. Da minha parte, não muda nada. Voltei aqui, a partir de ontem, voltei a ser jogador do Palmeiras. E continuo a mesma motivação, de querer jogar, de querer conquistar coisas, de poder disputar um jogo no nosso novo estádio. Então, a mensagem é essa que eu posso passar.